Olá, estamos iniciando o nosso curso Gestão para Aprendizagem em Módulo Gestão Estratégica. Meu nome é Edneia. Durante nossos estudos, eu e a Leia, professora virtual, apresentaremos o conteúdo. Todas as referências utilizadas e apresentadas durante o curso estarão relacionadas na plataforma. A cada 9 unidades tópico, este mapa será apresentado e a lupa indicará em qual ponto você se encontra. O primeiro tópico é a gestão. Para começarmos, vamos pensar na expectativa que todos têm de bons resultados das instituições escolares, nos desafios para o atendimento dessas expectativas e quem são os profissionais de destaque para garantir o sucesso escolar. Vamos lá?